Mas os dois fatos que marcaram a minha vida e que cada vez que eu vejo a imagem eu fico emocionado foi a grande assembleia de 1979 e a grande assembleia que nós fizemos aqui em abril de 1980. Era um clima muito emocionado e de repente a gente percebe helicóptero do exército sobrevoando as nossas cabeças aqui. E eu comecei a ficar preocupado porque se desse um tumulto qualquer poderia o pessoal sair correndo e alguém se machucar. Aí eu chamei o pessoal e falei, olha, vamos levantar as nossas bandeiras, vamos cantar o hino nacional porque nós temos que provar para eles que nós é que somos brasileiros, que nós é que amamos essa terra e é das nossas mãos que sai a produção e a riqueza desse país. Éramos ali 100 mil, 120 mil, né? Para seguir aquele caminho, aquela orientação, tinha que ter alguém para dar uma palavra. Eu me lembro que outros companheiros, até eu mesmo, às vezes falavam em pequenos grupos, outros falavam para grupos maiores, diretores do cicatrono falavam para grupos maiores ainda, mas a palavra que pegava, equivalia e que marcava era a palavra do Lula. A primeira ideia que eu tive do PT, na verdade, foi num congresso, eu lembro como se fosse hoje, um congresso dos petroleiros. Eu estava no Hotel Bahia, estava lá o Fernando Henrique Cardoso e o Almino Afonso como conferencista também e lá pela primeira vez eu tive a ideia de que era preciso criar um partido dos trabalhadores. Eles até concordaram comigo, mas depois foram para outro campo. O Lula teve a ideia de criar o PT no mesmo momento em que a sociedade brasileira, cansada da ditadura, começava a renascer por debate político. E a ideia de um partido novo, de trabalhadores, movimentos populares, estudantes, artistas, intelectuais, entusiasmou entidades e personalidades de todo o Brasil. Foi nesse clima que nasceu o PT, defendendo a liberdade e a democracia. A democracia brasileira estaria incompleta, sem a eleição direta para a presidente da república. O PT foi o primeiro partido a lutar por direta já. Com a nossa vontade e determinação política, realizamos o primeiro comício em 83 do Pacaembu e São Paulo. Participamos das gigantescas manifestações que entraram para a história desse país. Infelizmente, o Congresso não aprovou a direta já e Tancredo Neves foi eleito sem o voto do povo. Somente em 86, com a Assembleia Nacional Constituinte eleita para escrever uma nova Constituição, as diretas viraram leitos. E sabe qual foi o deputado federal mais votado? Com 650 mil votos. Em todo o país, Luiz Inácio Lula da Silva. Em 1989, finalmente o Brasil votou para presidente. Foi uma campanha emocionante que empolgou todo o país. Tão forte que a gente nunca vai esquecer. Lula e Collor foram para o segundo turno. Collor ganhou, mas decepcionou a todos. Ele foi acusado de corrupção. Investigado por uma CPI proposta pelo senador Suplicy e pelo deputado José Dirceu do PT. O trabalho do PT, o apoio da imprensa e a juventude cara pintada nas ruas, forçaram a renúncia de Collor para evitar o impeachment. E foi assim que o grande líder sindical se transformou no maior líder popular da história do Brasil. Conhecido, admirado e respeitado nos quatro cantos do mundo. Por consequência, Luiz Inácio Lula representa... Viagens, debates e conferências internacionais na França, Alemanha, Portugal, Cuba, Estados Unidos, Rússia, China, Japão, deram a Luiz Inácio Lula, nesses 22 anos, uma outra dimensão. Durante todo esse tempo, ele acumulou enorme experiência e notável conhecimento. Dois dias, o que que eu me tirei? É segura, é justiça-feira. Um líder sempre presente onde quer que o PT governe, sugerindo, aconselhando e apontando caminhos. O Lula é muito sincero, o Lula é muito companheiro, o Lula é incapaz de fazer alguma coisa que possa te prejudicar. Ele é de uma franqueza tremenda. Eu gosto de gente assim. O Lula é aquela pessoa que nos emociona, a pessoa que nos ensina, a pessoa que dá o exemplo da firmeza, da determinação, mas principalmente da lealdade e da coerência. Uma das coisas que mais me toca no Lula é o lado solidário, fraterno, companheiro que ele tem. O Lula está presente nas soluções, nas sugestões e nas preocupações com os problemas. É uma pessoa que é capaz dos mais belos gestos de simplicidade e de solidariedade humana. Liga, quer saber como a gente está, como está a vida do nosso Estado, discute a vida do nosso país. Habilidade política. Puxa, como ele tem essa qualidade. E outra que eu gosto muito. Respeito à mulher. A compreensão dos direitos da mulher. Isso é super importante também. Sem dúvida alguma, são marcas registradas das administrações do PT. A honestidade e os eficientes programas sociais, como o Bolsa Escola, o Renda Mínima, Médico da Família, Banco do Povo, Orçamento Participativo e tantos e tantos outros. Mas e as obras? Estradas, pontes, viadutos? Será que o PT também sabe fazer? Rio Grande do Sul, o governo Olívio Dutra do PT investiu em geração, distribuição e transmissão de energia, evitando o apagão. Implantou 270 quilômetros de gasoduto, construiu e recuperou 2 mil quilômetros de estradas, mais de 50 fontes e viadutos. Ampliou o sistema de água e hoje abastece 99% da população. Belo Horizonte, as administrações de Patruzana Nias, Célio de Castro e Fernando Pimentel do PT, reestruturaram o transporte na cidade, construindo 5 grandes estações. São Paulo, capital. A prefeita Mata Suplicy do PT, neste momento, está construindo 2 grandes reservatórios de água de chuva para conter as enchentes. Mato Grosso do Sul, o governador Zeca do PT recuperou 85% das estradas, construiu 400 pontes, casas para 50 mil pessoas, mais de 100 quilômetros de gasoduto e a termoelétrica de Campo Grande. Aracaju, o prefeito Marcelo Deda do PT está realizando centenas de obras nos bairros mais carentes. Porto Alegre, Tarso Genro, está realizando a maior obra viária da cidade. São 12 quilômetros de avenida, cortando 20 bairros. Em Recife, o prefeito João Paulo do PT já fez, em apenas um ano, 1.200 unidades habitacionais. Acre, o governo Jorge Viana do PT está construindo, em parceria com o governo federal, a Estrada do Pacífico. São 110 quilômetros ligando o Brasil ao Peru. Nosso programa está chegando ao seu final. Mas ele não estaria completo sem a presença daqueles que aqui em Brasília representam tão bem os anseios e as aspirações do povo brasileiro. Aqui estão o senador Eduardo Suplicy, nosso líder no Senado. O deputado João Paulo Cunha, nosso líder na Câmara. E toda a nossa bancada no Congresso Nacional. Uma bancada respeitada, séria, dedicada. Onde todos, sem exceção, têm apenas um único objetivo. Defender, de todas as formas possíveis, os verdadeiros interesses do nosso povo. Este ano, vamos ter eleições. Eu não tenho dúvida de que esta bancada vai ficar ainda maior e ainda mais forte. Pois eu tenho certeza de que todos vocês, hoje mais do que nunca, já perceberam que o que a gente quer é exatamente o mesmo que vocês. Fazer do nosso Brasil, um Brasil mais decente e mais feliz. Esse é o país de todos, de todos. Meu nome é João, eu sou brasileiro. Amo o meu país. Viva o Brasil! Viva São Paulo! Viva o Cristo, o Redentor! Viva a Amazônia! Viva Luiz Inácio Lula da Silva! É só você querer, que amanhã assim será. Bote pé e diga Lula, bote pé e diga Lula, eu quero Lula. É só você querer, que amanhã assim será. Bote pé e diga Lula, bote pé e diga Lula, eu quero Lula. É só você querer, que amanhã assim será. Bote pé e diga Lula, bote pé e diga Lula, eu quero Lula. É só você querer, que amanhã assim será. Bote pé e diga Lula, bote pé e diga Lula, eu quero Lula. É só você querer, que amanhã assim será. Bote pé e diga Lula, bote pé e diga Lula, eu quero Lula.